Nós temos dito já há algum tempo que o mercado da soja brasileiro é desatrelado dessa soja aqui em Chicago. Inclusive, na tonelada, a diferença de preço já chegou até 24, 25 dólares, só numa média de 20, 21 dólares a diferença no preço da tonelada mais cara do Brasil. Muita gente, inclusive, se questiona, falando, inclusive, que é aqui no Brasil que está se dando as cartas. Entretanto, com aquele pseudo-destravamento entre China e Estados Unidos, por conta do acordo comercial, os prêmios aqui no Brasil recuaram, entre outros fatores. Sobre este e outros assuntos ligados ao mercado da soja, nós perguntamos ao Steve Ketcher, ele que é analista de mercado, está na Europa, está em seu escritório em Malta, mas perguntamos para ele como está essa situação da soja aqui no Brasil, ligado às negociações e também ao Porto. Uma boa tarde a todos. Ela se foi mais uma semana, uma semana que continua focada, pelo menos na soja, na questão, obviamente, do Covid-19, que era a exceção global, focada também com a questão das compras de soja americana pela China, e no Brasil e na Argentina, nas últimas horas, obviamente, a questão aí dos cafanhotos, que não é um problema que vai afetar o mercado, mas é mais uma notícia da semana. O mercado internacional de soja continua sob pressão, tivemos uma semana com um sentimento bastante pessimista dos operadores, dos traders, em função dos casos nas Américas de Covid-19, o medo de uma segunda onda na China e outros países na Europa, e com dados econômicos, mostrando que talvez a recessão global possa ser mais longa e mais grave do que se imaginava até agora. Em todo caso, a soja, como a gente vem falando, até tem se segurado bem, no sentido que, por mais que caiu, com todas as notícias ruins da semana, poderia ter caído mais. No caso específico do Brasil, obviamente, só já sou pressão em Chicago, mas, com certeza, os problemas, fazendo com que o dólar volta à faixa de 5,40, obviamente, dando suporte aos preços, e ajudando o produtor, que, aliás, já negociou mais de 90% da safra que passou, e 40% da safra que vem, a níveis de preços próximos ao record, e, com isso, a gente tem visto um mercado relativamente lento, mercado interno, mas com preços recebendo suporte da taxa de caminho do dólar, de desvalorização do real. No mercado internacional, a gente está esperando uma reaçãozinha no curto prazo, como falamos, o mercado suportou bem a pressão até agora, e, semana que vem, vamos ter, na terça-feira, um relatório importante de USDA, de estoques americanos, e estimativa da área efetivamente plantada nos Estados Unidos, e esse número, talvez, possivelmente, vai trazer um número de estoque considerado baixo, abaixo do ano passado, e possa dar algum tipo de suporte ao mercado. Esse estoque pode coincidir com mais um aumento de compras, de soja americana pela China, lembrando que, essa semana, também tivemos, uma polêmica em relação, à fase 1, desse acordo comercial, uns falando que estava morto, o presidente americano falando que está mais do que vivo, o fato é que precisamos, para o mercado em Chicago reagir, precisamos ver de novo, a China atuando no mercado de soja dos Estados Unidos. Fatalmente, na nossa opinião, isso vai acontecer, até porque, como falamos anteriormente, o Brasil já negociou mais de 90% da safra, e a China vai precisar de soja, e até entrar a próxima safra do Brasil, lá em janeiro, de 2021, só sobra, praticamente, os Estados Unidos para fornecer. Então, quem não quer, eles vão estar no mercado logo de novo, comprando volumes grandes, como tem feito ao longo desse ano, e isso pode ser um fator de suporte aos preços no mercado internacional. Então, uma semana, de preços internos bons, preços internacionais ainda ruins, mas, todo o foco agora, para a semana que vem, que vai ser uma semana mais curta, lembrando que, na sexta-feira, é o feriado antecipado, do dia 4 de julho, o Dia da Independência dos Estados Unidos, e, na terça-feira, o relatório de USDA. Uma boa tarde a todos, e um bom final de semana. O Steve Kesha, ele que é analista de mercado, também tem participação na Sereo Par, na lista da Sereo Par, entre outras instituições.